Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais rabínica do que a mim, do que a sua, não é, Tayro? O Tayro está aqui comigo hoje. Isso mesmo, Rogério. Seja bem-vindo a Israel. Estou aqui em Israel, estamos ao vivo aqui de Israel, Jerusalém, estou aqui com Rabino, Rony, rabínico, está certa a palavra rabínica? Perfeito. E não sei se te avisaram, Rony, eu sou um cara interesseiro, em vez de eu dar presente, eu peço presentes inúteis dos meus convidados, só que eu precisava de um presente seu que pudesse para eu levar na mala de viagem, porque não pode ser grande, por exemplo. Isso significa que você já está levando muito... Eu posso ser um cordeiro, você me dá um cordeiro, não dá. Você já está levando muitas coisas úteis, eu estou entendendo. Já, já. Entendi. Então eu tenho para você uma coisa que vai caber, que é uma sucralose de Israel. Mas sucralose eu tenho lá. Não é essa. Porque se você olhar essa, do outro lado, você vai ver a certificação Kacher, Kócher. Essa estrela que tem atrás? É um dos sinais que você tem aí, está escrito aí que ele é Kócher, ou seja, ele é apto para o consumo para quem segue os preceitos bíblicos. Mas, desculpa a ignorância, mas o que uma sucralose, uma adoçante tem e pode ter de diferente? Não vai ter coisa de porco aqui, né? Algum elemento do porco. Porco não vai ter, mas você não tem ideia hoje em dia com a engenharia de alimentos. Mistureba que tem. É, só para você ter uma ideia, certa vez a gente visitou uma fábrica de pães no Brasil, um pão de forma que você compra no supermercado, 90 ingredientes. 90? É, e o pãozinho de forma, muitas vezes, você sabe aquele que é crocante? Sim. Muitas vezes é banha de porco. Ah. Então, você nem imagina que possa ter problema, mas tem. Então, num adoçante, também há necessidade de você verificar. Hoje em dia, todos os produtos que você vê aqui em Israel, eles vão ter um certificado. Mas, por exemplo, no hotel que eu estou, necessariamente a comida é Kócher ou não? Se você está num hotel judaico, ou seja, na parte judaica de Israel, toda comida é Kócher. E tem lá um supervisor, 24 horas. É, o que me falaram é que não tem leite perto de carne, né? Alguma coisa assim. São duas cozinhas. É mesmo? É. Duas cozinhas separadas. E na hora de servir tudo, são dois. Se eu for um McDonald's, não vai ter X-Burger. Se ele tiver escrito, tem McDonald's aqui, Kócher, e não Kócher. O Kócher, o Big Mac, vai vir sem o queijo. Olha só. Mas daqui a pouco tem essa carne, não é? Essa nova carne que não é carne de verdade, aí vai poder fazer. É, aí não sei. Vê um X-Burger sem o X, sem, né? É isso mesmo. Caramba. Mas, mas, Rabino, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Depois a gente vai falar desse lugar bonito que a gente está aqui no auditório, né? Que o Tário conseguiu pra gente aqui. Mas antes eu quero ter várias dúvidas, porque o seu canal, só pra entender, é o maior canal do quê? É o maior canal judaico. É o maior canal judaico do mundo. É absurdo, os números são muitos. É, do Brasil, é legal isso, né? Ou seja, o canal não é o país mais judaico do mundo, e mesmo assim é o canal que mais tem visualizações, inclusive a nível bíblico, nós somos um dos maiores canais do Brasil. Então, mas eu sei porquê, porque, por exemplo, eu acho que você fura a bolha, né? Você não pega só judeus. Tem muita, pelos temas que você aborda, eu caí no seu canal vendo vídeos sobre a Arca da Aliança, sobre o Templo, eu tive hoje em Israel, hoje em Jerusalém não, ontem que teve uma chuva forte aqui, né? A gente estava lá onde seria o Templo de Salomão. Sim. E um dos vídeos que eu vi no seu canal sobre essa possível reconstrução do Templo de Salomão. Eu queria saber sobre isso, se está sendo reconstruído aí, porque para os cristãos aí é, o pessoal vê como o sinal do Apocalipse aí, quando construiu o novo Templo. Mas antes eu quero saber, assim, lá foi o lugar do segundo Templo ou do primeiro Templo? Os dois. Os dois foram no mesmo lugar ou não? No mesmo lugar. Salomão foi quem construiu o primeiro Templo. Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi começou a fazer, ele construiu os alicerces. Salomão construiu... Era mais modesto o primeiro Templo. Modesto em parte. Por quê? De tamanho, sim. O tamanho, tá? Para você ter uma ideia, o tamanho das construções principais era a mesma. Ah, é? É. O que você vê no segundo Templo é que foi feito um pátio muito maior, foi utilizado materiais preciosos naquela época, muito mais naquela época, mármores especiais, tá? Então ficou um embelezamento. Mas por outro lado, Salomão, ele significa o apogeu do Império de Israel, tá? Do reinado de Israel. Então a riqueza descrita na Bíblia, no Livro de Reis, era muito grande. Você sabe... Ouro dentro? Ele revestiu quase tudo em ouro. Ele fez esculturas e então era um templo impressionante. O outro era muito maior por conta desses pátios. Tinha outras coisas impressionantes, tá? Mas os dois estavam exatamente no mesmo lugar. Importante citar aqui que o templo tem várias partes, né? Uma parte que é onde é feito o altar de sacrifícios, lugar da arca sagrada, era igual onde estava. Em um estava em outro. Ah, é? É. E esse templo, ele tá na Bíblia? É um pedido de Deus? Qual que é a história do templo? Por que tinha que construir esse templo dessa forma? Ele tá algumas vezes. Pra começar, a gente vê no Êxodos, que tá escrito, que Deus fala, Construam pra mim um tabernáculo pra eu viver dentro de vocês, junto com vocês. Isso é uma coisa muito bonita. Ou seja, Deus, ele tá falando, eu quero estar junto com vocês. Eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês, tá? A humanidade tem que saber disso, tá? E isso segue, a gente vê no livro dos profetas, que Deus escolheu Jerusalém para que lá seja construído não mais um tabernáculo que vai andando de um lugar pro outro. Ah, tabernáculo é algo móvel, não é um... É um templo móvel. Ah, tá. Tá? Então, aqui chega um momento que Deus fala, a casa vai ser construída, esse templo vai ser fixo e depois disso não há mais espaço pra outros altares ou tabernáculos. Só pode ser esse. Entendi. Então, não é à toa que você vê o de Salomão e depois o de Esdras no mesmo lugar. O de Esdras é o que o Herodes construiu? Exatamente. Mas por que é de Esdras? Esdras porque Esdras foi aquele que saiu da Babilônia, trouxe o povo judeu que saiu do primeiro exílio, trouxe eles de volta da Babilônia e aí, então, ele era o líder espiritual. Esdras e Nehemias. Agora, a nível político, então a gente está exatamente no rei Herodes, que ele acabou doando muito. O templo não começou com Herodes. Ah, não? Não começou. Começou com Esdras e Nehemias, só que Herodes, em algum momento, resolveu reformar e tornar ele uma obra de arte. E por que ele faz isso? Ele quer agradar os judeus? Ele... Você sabe por quê? Ele mandou assassinar centenas de sábios judeus. Ele matou a mulher dele que ele amava, não foi? Ele matou a mulher dele. Enfim, tinha muitos problemas no reinado dele e chegou um momento que ele se arrependeu. Ele fala, o que eu fiz? Ele percebe... Ah, é? É. Ele percebe... Eu cometi um pecado muito grande e como é que eu vou fazer agora o meu arrependimento? Como é que eu vou me redimir? Então, ele fala com um dos sábios que dá para ele esse conselho. Você apagou uma luz no mundo, a luz da sabedoria de tantos sábios. Então, vamos trazer a presença de Deus mais forte para esse mundo. Ah, então é por isso. É, essa é a história. E aí ele foi destruído quando? Esse templo foi destruído no ano... Não, o primeiro templo foi destruído... Pelos babilônios, Nabucodonosor. E depois, teve 70 anos de exílio na Babilônia. Depois, a gente teve um templo de 420 anos. O primeiro durou 410. Tá. 420 anos. Vieram os romanos no ano 70, depois da Era Comum, e destruíram o segundo templo. Por quê? Foi numa batalha? Conquistas. Conquistas dos romanos. Os gregos não destruíram. É? É. Os gregos, quando chegaram, também conquistaram, mas a ideia dos gregos era diferente. Era helenizar. Seja como eu. Então, você pode deixar seu templo, tá tudo bem. Desde o quê? Desde que você saiba que a minha estátua de Zeus vai estar lá também. Vai estar lá, o que é uma coisa que não... É uma idolatria dentro do templo. Nossa! Então, os judeus acabaram se revoltando, fizeram uma revolta contra os gregos, até chegaram a vencer. É a história dos macabeus. Ah, tá. Tá? Mas, quando chegaram os romanos, os romanos eram completamente diferentes. Era força total. Então, você chegou, entrou, destruiu e vai pegar todos os despojos de guerra, vai roubar o que for. E aí, tem muita história sobre isso também. E o terceiro templo, ele tem um projeto de reconstrução? Então, como que é? Ele tem um projeto muito antigo, ele tem um projeto de agora. O muito antigo... Mas não é secreto, então? É uma coisa secreta ou não? Vamos lá. A Bíblia não é secreta. Não. Então, você vê em Ezequiel, você vai ver lá profecias de como ele tem que ser construído. Você vai ver o objetivo dele. Por exemplo, tá escrito uma coisa muito bonita. Tá em Isaías, Zacarias, que esse templo é uma casa para todas as nações. Ou seja, todo mundo vai poder frequentar e se aproximar de Deus através dela. Então, até aqui você vê como tem que ser a construção. Uma parte interessante que é feita agora é que existem sábios que, de acordo com as questões bíblicas, estão reconstruindo os utensílios. Para que quando chegue, vamos falar, uma ordem divina, quando se perceba que chegou o momento, tá pronto. Mas, agora é polêmica. Olha, se for o lugar do templo, não é um lugar sagrado para os muçulmanos, onde seria uma mesquita, e se for reconstruído lá, aí é treta, terceira guerra mundial, apocalipse, acabou tudo, anticristo, e aí... É isso ou não? É interessante, você misturou um monte de coisa. É, eu coloquei tudo aí, agora você separa. Você pegou a salada das três religiões. Exatamente, exatamente. E agora fala, se vira. É, se vira agora. O que tem de verdade nisso? É no lugar, seria no lugar onde está uma mesquita ou não? Para começar, tem que entender o seguinte, aquele domo de ouro impressionante, você viu ele? Nossa, lindo, lindo, demais. Aquilo que você vê na foto, de repente, você vê na sua frente. É, demais. É impressionante. Aquele domo... E só é engraçado, porque tem muitas... você não pode fazer muita coisa lá, né? Você não pode nem encostar na sua mulher, né? Porque o pessoal fala, separa, separa, lá perto, quando você está passando. Você está falando da parte em cima, no monte do templo. Mas aí são leis árabes. Exato. Mas não pode nem andar de mão dada, não pode, para tirar foto, abraçar. Sabia disso? São leis de recato dos árabes. Exato, exato. Exatamente. Cobrir a cabeça e tudo mais, mas continua, vamos lá. Não, mas é interessante isso. Então... Esse domo, né? Esse domo não é uma mesquita. Ah, não? Não, porque se você vê a forma de uma mesquita, ela é sempre feita com um monte de tapetes, tá? Com muito espaço. Por quê? Porque... É, eu fui na Turquia, eu fui... Então... Mas se você visse do outro lado, tem lá a mesquita, né? O domo de prata, que é chamado, né? Ou de bronze. Na verdade, ele é de bronze. Mas o que você vê é que a forma que os árabes rezam, os muçulmanos rezam, é em pé, sentado ou ajoelhado. Então eles precisam de muito espaço. O domo de ouro que você vê, ele tem um corredor e no meio você tem uma pedra. Então ele não é feito como uma mesquita. Então, na verdade, esse lugar, vamos falar, não é uma mesquita e é pra gente considerado o lugar mais sagrado do mundo. Por quê? Lá, você tem a pedra fundamental, de acordo com a nossa tradição, que a partir de lá Deus criou o mundo todo. E lá ficava a arca da aliança com as tábuas da lei de Moisés. Agora, se você pergunta, é um lugar sagrado para os muçulmanos? Não é uma mesquita. Mas eles têm a tradição de Maomé, que subiu aos céus a partir de lá. Então tem que tomar cuidado. Então, na verdade, a orientação tanto do Estado de Israel e dos maiores rabinos não pode mexer porque a gente vai estar realmente fazendo uma bagunça muito grande. É um ninho de vespas e que não pode ser mexido realmente. Não é por isso que o mundo tem que chegar a uma terceira guerra mundial. Mas se for reconstruído o templo, teria que ser ao redor dessa pedra. Vai ser lá. Vai ser lá. Será lá. Como? Deus vai ter que arranjar um jeito de... É, mas ele não tirou a gente do Egito com dez pragas milagrosas? Porque, só para o pessoal entender, é isso que a gente está falando. Se for feito lá agora, sem nenhuma negociação, é treta, né? Porque lá é um lugar sagrado e não vão deixar. Mas é exatamente por isso que eu estou te falando, que o próprio Estado de Israel é contra, oficialmente contra. A gente mantém o status quo. E os rabinos também. Falam para não mexer. Se Deus der algum sinal, mas de novo, não para fazer uma guerra, alguma coisa assim. Chega o Messias, alguma coisa. A situação... Mas não tem um projeto secreto de construir por baixo, subterrâneo e depois... Isso, secreto nesse nível, não. Mas a ideia dos utensílios, a gente está preparando, vamos falar, toda a infraestrutura para quando chegar o momento. Mas, por exemplo, a Arca da Aliança não existe mais. Ela se perdeu. Ela está ou escondida ou roubada. Porque eu ouvi falar que pode estar na Etiópia, por exemplo. Você ouviu essa teoria? Claro, claro que ouvimos. Na Etiópia, vou ser sincero, é um desses boatos de Indiana Jones. Ah, é? É. Por que seria lá? Então... Tem judeus lá? A gente tem judeus aqui. Etiópia, você não viu judeus aqui? Negros. São muito bem aceitos, tá? Que a gente não tem nenhuma... Graças a Deus, não tem nenhuma distinção, não tem nenhum racismo. As pessoas aceitam eles normalmente. Graças a Deus, assim, tem que ser. Então, lá também tem... Tem, mas lá estaria numa igreja. Ah, é? É. Então, lá pode falar que não é o lugar. Tá. Tá? São duas grandes teorias. Tem mais, tá? Mas as duas mais importantes. A primeira é que 11 anos antes da destruição do primeiro templo. Não do segundo. Sim. Tá? E é claro que já não é Salomão, porque já passaram vários reis depois deles. Tá? Chega um momento que já há uma profecia de Jeremias que o templo vai ser destruído. Então, tá escrito que foi escondida a arca. Por quê? Porque a arca, na Bíblia, tá escrito aqui, vai ser uma. Não existe uma réplica de arca. Não tem como reconstruir. Não tem como reconstruir. Você foi pra Cidade Velha. Provavelmente você viu o Candelabro. É. Não é? Muito bonito. Essa é uma réplica que pode ser usada. Ah, é? Aquele de ouro? É. A arca não. É grande daquele jeito. É. Tá nas medidas que... Tá nas medidas certinhas da Bíblia. Então, tudo pode ser réplica menos a arca. Menos a arca. Então, ou ela foi escondida, tá? E realmente a teoria é que ela foi escondida na parte subterrânea do monte do templo. Ou foi levada pelos romanos. Essas são as duas grandes teorias fortes. E qual é o significado dela? As tábuas estão lá. E seria o quê? A manifestação de Deus estaria lá? Sem dúvida, ela é o objeto mais sagrado do mundo que possui. Ela fica no lugar mais sagrado do mundo, que é o Santo dos Santos, tá? No tabernáculo e depois... O Santo dos Santos é um lugar reservado só pro... Só pro sumo sacerdote no dia do perdão. Ninguém mais podia entrar em nenhuma outra hora. Um sumo sacerdote que entrar hoje lá no dia do perdão tá errado. Entendi. Tá? Então, são leis muito severas, tá? Então, realmente lá tá escrito várias coisas sobre a arca que eram fenomenais, tá? Vários milagres que aconteciam. Se você ler na Bíblia, você vai ver, Rogério, que quando os filisteus roubaram a arca numa guerra, acabaram tendo praga em cada lugar que a arca ia lá, morriam pessoas. Depois que a arca... Eles ficaram com tanto medo que eles devolveram. Devolveram de graça, tá? Sem pedir nada em troca. Tipo, leve ela daqui porque tá dando muito problema. É, muitas pessoas morreram. No caminho, a arca foi perder um pouquinho do equilíbrio, usar. Um judeu piedoso, ele foi tentar salvar, tocou errado, faleceu também. Então, a arca tem uma força espiritual muito grande. Nós nunca veneramos um objeto. Seja claro. A gente só... Ligação direta com Deus. Mas como um objeto muito sagrado, que estava num lugar muito sagrado, sim. Muito importante. E é estranho porque... É... Os judeus não têm nada com idolatria e com imagens. Mas a arca, ela tem dois querobins, né? Ou dois anjos nela esculpidos. É a única coisa, eu acho, que tem uma representação, assim, né? Fantástica a sua observação. Fantástico. É porque eu estive hoje num museu aqui de Israel e você vê tudo, né? E pelo que falaram até algumas lâmpadas, né? O pessoal... Os romanos raspavam as imagens que tinham pra usar, né? Então era contra essa coisa da imagem. E até hoje é. Ah, é? É porque é um mandamento bíblico. Tá escrito na Bíblia não fazer imagens, não adorar imagens. Então é um dos tipos de idolatria. Não façam imagens e esculturas de ouro, de prata e etc. É muito explícito até mesmo o texto pra uma pessoa não seguir. É. Mas aqui, mais uma vez. A escultura tá escrito que é um mandamento divino e aí faz uma diferença muito grande. Ou seja, não é uma pessoa que decidiu fazer dois querubins. Entendi. E esses querubins, eles têm uma representação, tá? Que eles são ligados até ao cântico dos cânticos, que é um cântico de amor entre Deus e o povo de Israel. Então eram duas formas que uma representa Deus e outra representa o povo de Israel. Uma virada pra outra como que eles estão se amando. Se amando eu tô falando num sentido, claro, sem tocar, tô falando... Sim. Nós estamos virados com carinho, com amor um pro outro. Entendi. Caramba. E... Salomão, a gente antes de começar aqui a live, a gente tá falando de Salomão, né? Quem foi Salomão? Qual a importância dele? Salomão, ele foi o filho do rei Davi. Agora, não foi nada fácil ele ser o próximo rei. Por quê? Sabe quantas esposas tinha o rei Davi? Não. Dezoito. Eu tenho uma e já é demais. São dezoito sogras. E dezoito cartões de crédito. Nossa. Quantos podcasts tem que fazer? Exatamente. Mas, então, ele não era o primogênito. Ele não era o primogênito. Porém, quando Davi casa com... Agora eu vou falar em hebraico, eu esqueci como é que fala em português. É Batsheba. Batsheba, alguma coisa assim, tá? Ele promete a ela que o filho que ele terá com ela, ele vai herdar a coroa. E isso foi corroborado pelos profetas que estavam na época. Porém, os outros irmãos de Salomão... Não queriam saber. Não, por exemplo, Absalão. Sabe o que ele fez? Ele fez uma revolta contra o seu próprio pai. Ele é uma pessoa extremamente bonita, carismática. Ele faz uma revolta. Ele junta um exército. Tem gente que vai com ele, então, que acredita... Muitas. A ponto que Davi tem que fugir. Nossa. Então, não foi fácil isso que Salomão entrou no lugar. Agora, a nível histórico tem algo muito importante de se saber. Josué sucedeu Moisés. E quem veio? Quem foi o rei depois de Josué? Não teve. Você acertou. Não teve? Não teve. Foi o período dos juízes. Centenas de anos que eram juízes. O que significa isso? Significa que você não tem um rei que é um poder centralizador. Você tem um exército de todo o povo que está seguindo as mesmas normas. Que aceita. Exatamente. Então, aqui, você tem uma solução para a hora do sufoco. Que foi um conselho de... Na verdade, era um... Ah, era só um juiz? Era um que ele era escolhido, muitas vezes por Deus. Por exemplo, Gedeão. Foi escolhido por Deus. Deus manda. Avisa o povo. Olha, ele é a pessoa que agora vai comandar vocês. Mas por que não tinha o status de rei? Porque ele não era coroado como rei. Existe uma coroação e o rei tem direitos e deveres. O juiz não. O juiz, ele aparecia quando o povo de Israel estava no sufoco. E aí, quando terminava essa época, ou ele morria, então ficava sem ninguém. Então, era cada tribo se defendendo, fazendo o que queria e nem sempre deu certo. Então, depois desse período, o povo chega um momento que eles estão em uma situação tão ruim que eles chegam para o profeta Samuel e falam, nós precisamos de um rei. Então, depois de centenas de anos, foi coroado Saul. Ele começou a estabilizar. Faleceu, entrou Davi. Quando Davi chegou, então ele conseguiu levar o império de Israel para outro nível. E aí, Salomão já pegou um império estabelecido e levou ele muito mais para cima. Então, por isso você vê muita riqueza e etc. E Salomão, você vê que ele era a pessoa escolhida também, uma pessoa sábia. É, sabedoria de Salomão. É muito falado isso. E não é à toa. Você vê pelas escrituras dele. Por exemplo, o livro de Eclesiastes foi ele. Cântico dos Cânticos foi ele que escreveu. A gente pode falar do livro de Provérbios também. Então, você vê uma sabedoria muito grande. Você vê que ele foi escolhido por Deus. Ele é aquele que constrói o primeiro templo. Ou seja, ele faz essa vontade de Deus. Ele gasta o dinheiro dele, do reinado, para fazer isso. Ele faz questão que o templo seja mais bonito que o seu palácio. É uma pessoa muito, muito, muito especial. E quem que sucede ele? O filho dele. E aí a gente começa uma guerra civil. O filho dele foi mal aconselhado por conselheiros jovens. Os conselheiros mais antigos eram bons. Mas ele fala, vamos aumentar os impostos. Parece hoje, não é verdade? Qualquer semelhança não é mera coincidência. O povo não curtiu muito. Não curtiu. E aí houve uma dissidência. Que veio Jeroboão e falou, olha, não, não vai ser assim não. E aí foi algo muito triste que o reinado de Israel, um reinado que vinha desde Josué até esse momento, é dividido em dois. Guerra civil. Na verdade não foi uma guerra civil, mas foi uma divisão. Então agora eu tenho o reinado de Judá com três tribos e o reinado de Israel, muito maior, que era de Jeroboão. Ah, ficou maior o dele? Muito maior. Muito maior. O povo se revoltou. É interessante, né? Ou seja, você quer aumentar os impostos, o povo sente que não é justo. Naquela época não aceitaram. Entendi. E Salomão aí, eu não sei se é apócrifo, o que base tem isso, mas dizem que ele fez contato com demônios, tentou submeter os demônios às vontades dele. O que tem de verdade nisso? Tem muita verdade, mas tem que ser lido corretamente das fontes corretas. Isso aqui é uma coisa, Rogério, que tem que levar com muito cuidado, tá? Porque você vê muitas pessoas inventando... É clavícula de Salomão... Cara, você vai ver anel de Salomão, clavícula de Salomão, você vai ver um monte de coisas. Os textos que a gente tem, com fonte fidedigna, mais de todos é o Talmud, tá? E lá você tem a história. Talmud o que que é? O Talmud é algo muito importante de saber. O Talmud, ele possui toda a tradição oral que Deus deu pra Moisés. Vou te explicar isso melhor pra todo mundo aqui, tá? Uma coisa que eu acho que é muito importante, muitas pessoas não entendem isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde tá escrito na Bíblia? Onde se faz a circuncisão? Não tá, né? Você sabe como se chama circuncisão no hebraico bíblico? Não. Brit, pacto, milá, da palavra. Então agora eu te pergunto, se você tem que fazer um pacto de palavra, onde você vai fazer? Na boca, na língua? Putz, pacto de palavra? Esse é o nome. Brit, milá. Se você conseguir ver um texto de hebraico, é isso que tá escrito. Na boca, não sei, é. Mas não é? Não é, então. Então como é que você sabe como é que se faz? Entendeu? Ou tá escrito na Bíblia... Porque isso foi passado de... Eu já vou te explicar. Deixa eu fazer... Permita-me duas perguntas mais. Você já ouviu falar das franjas, que tem que usar uma roupa com franjas? Não. Não lembra. Tá no livro de números. Quarto livro do Pentateuco, tá? Tô aqui com as franjas. Tô usando as franjas, tá? Uma vez uma pessoa me parou na rua no Rio de Janeiro. Eu tava lá e eu ando com elas pra fora mesmo, tá? Porque tá escrito que você tem que olhar. Isso te faz lembrar. E aí ele me tocou e eu fiquei assustado. O que que tá acontecendo aí? Assalto. Era um cara grandão, grandão assim, não sei o quê. Olhei pra trás e ele falou... Posso te fazer uma pergunta? Aí depois que o sangue voltou... Eu falei, pode? Ele falou... Meu senhor, essas são as franjas que estão escritas em números? Nossa. Eu falei, exatamente isso. Eu nunca consegui entender esse texto. Porque tá escrito franja e eu não sei o que que é isso. E ele tem razão. Franja então era isso, não é um penteado. Muito bem. Então você pode falar que é a tradução, que muitas vezes é errada. Mas como é que você vai saber? Então, ou tá escrito... Sabe o que tá escrito na Bíblia? Que você tem que construir o templo. A gente acabou de falar do templo. Exato. Tá em Jerusalém. Mas olha no Pentateuco. Tá escrito em Jerusalém? Não tá. Não tem em Jerusalém no Pentateuco. E aí? Sabe o que tá escrito? Você tem que construir e levar as oferendas pro lugar onde eu escolhi. Será que é no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Exato. Então, isso te mostra claramente... Eu queria que as pessoas soubessem disso. Que quando Moisés recebe a Bíblia, ele recebe ela com a explicação. Senão você não consegue entender como você faz o pacto da palavra. Ou seja, a circuncisão. Como... O que que são as franjas? Ou tá escrito sobre filactérios. Qual o lugar que Deus escolheu? Se você não tem uma tradição oral, então você não entende nada. A tradição oral é os antepassados passando de pai pra filho... Deus deu pra Moisés esse conhecimento. Moisés imediatamente ensinou os sábios e todo o povo de Israel também. Entendi. Os dois. E isso foi sendo passado de geração em geração. Chegou um momento... Nunca foi escrito. Oh! Chegou um momento que as pessoas ficaram com medo de se perder. Ah. E aí começou a escrever. Então a obra mais importante dessa tradição oral é exatamente o Talmud. Entendi. Ah, agora entendi o que é o Talmud. Então, dessa tradição oral, alguém falou vamos... O pessoal entrou num consenso de vamos colocar isso de forma escrita. Escrita. Não é um texto simples. Tá em aramaico. Nossa. Tá? Eu... Anos e anos... São muitas regras? Muitas. Muitas. Por exemplo. Com muitos detalhes. Me pergunta alguma coisa da Bíblia que você já viu. Mas lá tem a ver com costumes... Vamos falar do sábado. É, o sábado. Ah, ótimo. Tá lá também. Claro. Deixa eu te perguntar. Tá. Eu tô te perguntando... Vamos lá. Tá escrito que você tem que guardar o sábado, o sabá. Tá bom? Aonde você guarda ele? Você tem um cofre na sua casa? Então, como é que você vai guardar ele? Exato. O que que significa guardar o sábado? E lá no Talmud fala... Com todos os detalhes. Entendi. Mas tem também o lance da tecnologia. Coisas que não tinha naquela época. Como faz essa adaptação? Porque Moisés não falou sobre micro-ondas, sobre elevador, sobre carro. E aí? Como se adapta? A resposta é que o Talmud, ele é genial. Ele não vai te falar todos os casos. Ele vai te dar regras. Então, quando você tem regras, você aplica elas a qualquer coisa que pode acontecer. São regras. E essas regras, outra vez, não são humanas. Foi o que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai. Quando a gente conta com uma anedota. Que Deus falou, Moisés, eu tenho algo incrível pra te dar. Aí Moisés pergunta, quanto custa Deus? Aí Deus fala, é de graça. Ele fala, então dá dois. Entendi. Então, ele deu uma Bíblia escrita e uma Bíblia oral. A tradição oral. Então, lá, ele recebe todas essas explicações. Então, Deus dá pra ele regras porque Deus, que sabe tudo o que vai acontecer. Então, ele vai já, por exemplo, você falou, vamos falar de andar de carro. Na época de Moisés não tinha carro. Mas nós sabemos que hoje em dia é um carro. Então, ele tem energia, ele tem combustão. Motor a combustão, é. Exatamente. Então, você sabe que tá escrito que você não pode acender fogo no sábado. Tá escrito na Bíblia explicitamente. Então, você já sabe que não pode andar de carro. Mas por que que não poderia acender fogo? Qual é a explicação? Tem alguma explicação? Claro que sim. Ou é só uma regra aí? Não, tem. Quantos dias Deus criou o mundo? Sete. Seis e o sétimo? Ele descansou, é. É, mas Deus precisa descansar? Não. Ele não ficou cansado? Não. Então, o que que ele fez? Ele parou de criar. Tá bom? Certo. Ou seja, Deus utilizou atividades criativas seis dias. Certo. E no sétimo, ele parou de criar. Então, quais são as atividades criativas? Aí a gente aprende na tradição oral. Tem 39. E uma delas tá escrita explícita na Bíblia, que é não acender fogo. Ah, ok. Isso é considerado uma atividade criativa. Não é um trabalho. O tema aqui não é cansaço. São trabalhos criativos. Então, cozinhar é um trabalho criativo. Acender fogo, a gente acabou de falar. E tem uma série de outras regras assim. Entendi. Ah, mas a gente começou a falar tudo isso por causa do Salomão e os demônios. Verdade, eu te enrolei, né? Não, não. Mas eu não sei onde a gente se perdeu. Eu vou te falar. Eu sei. Eu sei. Tudo que eu queria falar aqui. A gente, no Talmud, tem essa história. Ah, tem essa história? Tem essa história. O Talmud contém, até posso falar qual é o tratado. O tratado que parece que não tem nada a ver, tá? Mas é por associação, um tratado que fala de divórcios, tá? Então, lá conta a história que Salomão aprisionou o chamado chefe dos demônios. Mas ele não aprisionou ele à toa. Não é porque ele queria ter um cavalo e subir em cima do cavalo. E sim, porque ele tinha um segredo de um animal que era necessário para a construção do Grande Templo. Um animal chamado Shamir. Você pode ver no nosso canal. A gente tem um vídeo no contraste que a gente fala sobre os animais bíblicos. Por exemplo, tem o Leviatã. Leviatã é uma besta do mar, alguma coisa assim? É, e ele tem um significado metafórico fantástico. Então, um desses animais se chamava Shamir. Qual era a propriedade dele? Ele era capaz de esculpir uma pedra muito melhor do que qualquer instrumento. Seria como uma coisa de diamante hoje em dia, que você corta qualquer... Um demônio que faria... Não, então ele sabia onde tinha. Ah, tá. Isso, então Salomão foi e falou, olha, chegou a hora de você me revelar. Porque ele não queria revelar, então ele aprisionou ele. E aí vem toda a história de Salomão aprisionando esse demônio chamado Ashmadai. E toda a história que se conta sobre isso. Então, mas não foi... Ou seja, foi com o objetivo sagrado que ele fez isso. Não foram 72 demônios, então? Então, existe também a... A história principal é Ashmadai. Esse é o principal. Só que ele não é o único demônio. Acho que a gente tem que dar uma explicação pro pessoal aqui. É. O que é demônio? Exato. Não é Lúcifer. O que é Lúcifer? O anjo caído. Mas existe anjo caído? Depende da tradição. É. Vamos deixar isso aqui, tá? Porque também não é uma coisa clara. É, o que é demônio? O que é demônio? Deus... Na Bíblia você vê anjos, verdade? Certo. Por exemplo, o livro de Daniel fala claramente que tá lá Miguel. Arcanjo, Gabriel. Exatamente. Então a gente tem... Tem uma hierarquia. São 10, só pra você saber. Ah, é? É. Tem uma hierarquia de 10 tipos de anjos que eles têm missões. Eles são enviados por Deus sem livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio? Sabe por quê? Eu sempre me perguntei isso, porque na história da queda de Lúcifer, ele teve livre-arbítrio. Ele optou não... Então, isso vai muito contra a tradição judaica, tá? É. Na tradição judaica não existe essa figura de Lúcifer. Existe o que se chama Satanás, você pode chamar ele de Lúcifer, mas ele... Aí a gente até entra na parte dos demônios. Da mesma forma que você tem anjos que vão fazer as missões que Deus tá ordenando, então você vai ter demônios que, pra nossa visão, são anjos que vêm pra te testar, te provar. São missões, vamos falar, pra gente, negativas. Então, vão ter também categorias e hierarquias de demônios. Entendi. Lúcifer, Satanás, ele é um demônio criado por Deus. Uma das missões dele é chamado de Anjo da Morte. Tá? Mas ele, você vê no livro de Jó, quando aparece Satanás, e ele fala... Deus fala, olha, viu aqui um servo meu, olha como ele é perfeito, maravilha. Ah, tira dele tal coisa. E aí Deus fala, olha, vou te permitir, mas você não pode fazer mais do que isso. Se ele fosse um anjo caído que pode se rebelar, por que ele tem que ouvir Deus? E isso passa duas vezes no livro de Jó. Ele é obrigado a fazer o que Deus ordena a ele. Então ele não é uma entidade... Uma consciência livre. Ele não é uma entidade independente que ele pode fazer o que ele quiser. Claro que não. Ele é igualzinho o Miguel, só que pra gente num lado negativo. Mas, então, Salomão aprisionaria 72 demônios com uma finalidade... Com uma finalidade. De tirar deles alguma coisa. Tirar deles o conhecimento, tá? De Ashmadai, ele cria o conhecimento desse animal, o Shamir. Mas não era uma coisa proibida por Deus fazer isso ou era? Ele tava quebrando alguma... Não era proibida por Deus, mas é importante... Por que ele queria esse Shamir? Porque na Bíblia tá escrito que quando você fizer, por exemplo, o meu altar de sacrifícios, você não pode cortar a pedra com metal. Então você vai cortar como? E ainda mais naquela época. Hoje ia ser difícil, hoje talvez você vai usar laser. É. Tá? Mas naquela época o que você ia usar? Então eles tinham uma tradição que existia esse Shamir. E aí ele começou a pesquisar quem tem o Shamir, quem aprisionou ele, quem consegue chegar a esse animal que a gente nunca viu. E ele chegou ao conhecimento com a sabedoria dele, que era Ashmadai. Então vem. Então quando ele tem essa batalha com os demônios, é uma batalha espiritual de fazer a vontade de Deus, de lutar pra conseguir fazer a vontade de Deus. Mas ele não chega a ser corrompido pelos demônios. Você tá me botando aqui em coisas aqui que eu não pensei. O Talmud conta que chega um momento que ele aceita ser desafiado por Ashmadai. E Ashmadai por um tempo vence ele e se faz passar por ele. E aí vem muito essa noção de que Salomão fez idolatria, fez coisas erradas. Desenquanto, de acordo com a tradição oral, foi isso que aconteceu. Entendi. Nossa, eu não sabia dessa versão, não. E tem um... No canal a gente fala muito sobre isso. A gente tenta dar o conhecimento no canal, é importante assim, bem organizado, bem embasado. Tudo bíblico a gente deixa tudo muito bem embasado e as pessoas sentem isso. Mas também quando a gente traz fontes místicas do Talmud, da Kabbalah, etc. Você vê que é do original mesmo. Não é alguma coisa assim nova, inventada. Até porque eu estudo no original em aramaico. Kabbalah ou Kabbalah? Não existe Kabbalah. Você estudou matemática? Se chegasse a uma professora e falasse, eu vou dar aula de... Vamos falar de português. Geografia. Você ia pra aula ou não ia? Não. Não existe a palavra Kabbalah. Então, porque todo mundo fala Kabbalah, né? A palavra Kabbalah significa recebimento. Kabbalah não tem, não existe essa palavra no hebraico, nem no bíblico, nem no moderno. Não existe. E o que é Kabbalah? O que é Kabbalah? Você vê na Bíblia que você tem corpo e alma, não é verdade? Certo. Por exemplo, está escrito na hora da morte que o corpo voltará ao pó da terra e a alma, o espírito, voltará para Deus. Exato. Como é esse espírito? E o que acontece quando você volta para Deus? Qual a força da sua alma? E por que, às vezes, essa alma tem denominações diferentes? No hebraico bíblico, ela é chamada de Neshama, que seria um tipo de alma. Ela é chamada de Ruach, que é espírito. Você, tá? Ela é chamada de Nefesh. É outra forma de você chamar. Então, você está vendo que a alma tem várias partes. Entendi. Agora, você lê o texto bíblico, mais uma vez, você não entende. Mas, onde está a explicação dessa parte espiritual na Kabbalah? E a Kabbalah é um livro? É um conjunto de ensinamentos? É uma tradição oral? A Kabbalah também começou como tradição oral. Então, pense como Deus criou o mundo. Uma pergunta interessante. Não só o relato, agora eu estou falando da criação, dos animais, do ser humano e etc. Mas, Deus, ele é o criador de absolutamente tudo. Então, como é que foi feita essa criação? Deus é mais do que infinito. Você sabia disso? Existe uma coisa mais do que infinita? Claro. Sabe o que é o infinito? Vamos falar nível de tempo? Para deixar claro, o infinito, ele é algo que existe para sempre. Mas, se você fala que ele existe para sempre, existe o tempo e ele está abaixo do tempo. Deus é mais do que isso. Ele criou o tempo. Sabe que no tetragrama, o tetragrama é formado pela letra yud, rei, vav e rei. Por isso, é tetra. Aqui você vê as palavras, ele foi, é e será. Dentro do tetragrama, ele é o criador do tempo. Então, ele é mais do que infinito. Então, como é que pode ser uma coisa que é maior do que infinito? É maior do que a percepção humana, ele cria algo limitado, finito, material. Então, a tradição oral da Kabbalah explica. Então, ela vai explicar sobre Deus. Esse conceito que eu acabei de te explicar, do tetragrama, e isso que Deus criou o tempo, da mesma forma que ele criou o espaço. Entendi. Então, você vai entendendo muito mais o mundo espiritual. Então, inicialmente, isso foi como tradição oral, igualzinho ao Talmud, chegou uma hora que ele foi compilado. Mas o Kabbalah faz parte do... O judeu, ele lê, ele aprende a Kabbalah, ele usa... Isso que eu queria entender. Porque eu li um livro sobre Kabbalah hermética, por exemplo. É uma outra coisa. Completamente. Completamente diferente. Da mesma forma que você pega, às vezes, pode ser de outra religião, alguma coisa, alguém pega a base e transforma em outra coisa. Até em livro de autoajuda. Você está me fazendo lembrar uma história. Te conto... Conta, conta, conta. Depois a gente volta. Sabe uma vez? Eu estava no aeroporto, em São Paulo, por acaso. Eu estava em Congonhas, tá? E ainda faltava meia hora para o voo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Eu estava com o volume do Talmud aberto, aproveitando o tempo. Muito bem. De repente, sento uma pessoa, Vilela, do meu lado, uma mulher. E sabe quando ela pega aquele pescoção, assim, fica olhando, assim, o que está... Viu que estava numa língua estranha. Isso. O cara aí está com hierógrafos aqui, alguma coisa assim. Alguma coisa... Mas tudo bem. Eu estava lá. E, de repente, ela fala... Perdão, posso te fazer uma pergunta? Eu olhei para ela e falei, claro. Ela falou, isso é agmarrá? Ou seja, é uma outra forma de falar Talmud, que, na verdade, é agmarrá. Aí eu falei, exatamente. Ela falou, meu Deus do céu. Como eu queria ver isso? Em que língua está? Eu falei, está em aramaico. Ela falou, você entende? Aramaico. Aramaico. Que é a língua de Jesus, né? Que ele falava, não é? Naquela época, tá? Na época dele, se falava ainda mais hebraico. Tá. Tá. Porque o aramaico, ele veio um pouquinho depois... Ele já existia antes. Tem palavras na Bíblia original em aramaico. Entendi. Primeiro mandamento, eu sou teu Deus, não está escrito Ani como hebraico, está escrito Anorri, que é em aramaico. Entendi. Tá. Então, ela chegou e ela falou... Você entende? Eu quase fiquei... Falei, peraí, eu só estou vendo as fotos. É, tá. Você entende. Eu estou vendo aqui o livro. Não tem fotos. É. Tá. Aí eu falei, sim, eu entendo. Ela falou, meu Deus, você é rabino? Eu falei, sou. Ela falou, posso te falar uma coisa? Eu estou estudando Kabbalah. Aí eu falei, tá bom. Não corrigiu, falou Kabbalah. Aí eu falei, tá bom. Não dá, né? É, dá corda. É, isso também. Não, mas não é por corda. Pessoa simpática, legal. Sim, sim. E aí, o que acontece? Ela chega pra mim e ela fala... Eu tenho até um livro aqui. Eu falei, não precisa pegar. Aí ela me olhou, como assim, não precisa pegar? Eu falei, eu vou te falar o que tem nesse livro. Aí ela olhou... Mágico, é um cara mágico. Harry Potter. É, Harry Potter. Tá, sou o cara. Aí ela falou, eu falei, vou te falar o que está escrito aqui. Está escrito que você tem que ser uma pessoa, que você tem que aperfeiçoar seu caráter. Você tem que controlar a sua raiva, busque o seu propósito. Aí ela falou assim pra mim, como você sabe? Como você sabe disso? Eu falei, porque na verdade, você está num curso de autoajuda. Estão me enganando? Eu falei, está te fazendo bem? Ela falou, tá. Eu falei, então qual a diferença? Chama de Kabbalah. Viu? Nem precisa ir corrigir, Kabbalah. Nem precisa ir. Estava bom o Kabbalah. É outra coisa mesmo? Aí ela já falou, não, mas agora você tem que me falar. Eu sigo ou não sigo? Eu falei, cara, de verdade, você está te fazendo bem, beleza. Mas não é Kabbalah. Não é. Por quê? Eu já vou te... Eu tenho que contar o final. Está sentado ela do meu lado, tá? No banco de aeroporto, né? E depois, de repente, a gente se tocou, tinha umas 30 pessoas. Em volta? Em volta. Eu falei, cara, eu estou muito bonito. Mas ninguém queria falar comigo. Por quê? Quem era ela? Porque ela era uma atriz. De novela. Mas eu não tenho TV. Você nem sabe quem era, então? Eu não sei. E todo pedido autógrafo para uma mulher. Mais velha? O que que era? Cara, eu tenho uma mulher só e acabou... Não sei, eu não me lembro. Não, eu estou brincando. Não era uma garota? Não. Não, mas também não era uma senhora. Ah, tá, tá. Ah, eu tenho 30, 40 anos, alguma coisa assim. Então, era uma atriz da Globo famosa. Atriz da Globo famosa. Envolvida em cabala. E ela ficou com todos os créditos. É. Foi esse que foi o final da história. Entendi. Então, é a história de cabala, assim, você vê que... As pessoas usam muito isso também, de uma forma comercial e tudo. E isso é uma coisa que, às vezes, dói, porque você vê, você pega o texto... A gente tem uma academia de estudos. Academia de Moisés, tá? Que lá eu ensino de uma forma muito mais profunda, organizada, tá? O texto bíblico, a gente traz aula de hebraico, a gente traduz a Bíblia de uma forma bem literal, bem certinha, pra não ter erros, tá? Porque tem um monte de erros. Você sabia que o Mar Vermelho não é vermelho na Bíblia? Como assim? Ele é chamado de Yam Suf. Suf é uma espécie de vegetação. E é reed, em hebraico. Desculpa, em inglês. De reed ficou red, ficou vermelho. Seria como escrito em português? O Mar de Juncos. Não era vermelho. O mar não era vermelho. Já viu o Mar Vermelho? Não. Ainda bem. Então ele abriu o Mar de Juncos? É. É uma tradução errada, mas essa aqui a gente deixa passar. Entendi. Mas você vê a quarta praga do Egito. As pessoas traduzem como moscas. Tá errado. Ah, não eram moscas? Não. A palavra Ajov significa, no hebraico, uma mistura de animais ferozes que vieram atacar. Tipo o quê? Leão. Ah, é? Tigre. Elefante. Mas aí é raro e feio, né? De mosca pra animal selvagem. Mas eu posso agora ficar três horas contigo te falando dos erros. Nossa. Então na academia a gente vai estudando. Então Kabbalah, uma das coisas que eu faço, eu dou introdução a Kabbalah. A gente explica, por exemplo, as cinco partes da alma. A gente explica um tema muito, muito místico interessante, chama-se Sfirot. São as emanações de Deus. Como Deus, que é um, ele se revela de várias formas no mundo. Diferentes manifestações de Deus. É uma coisa muito interessante. Então lá é o lugar onde eu realmente posso explicar certinho e sempre com o texto no original. Isso é muito importante. Existe a árvore da vida. Existe a árvore da vida. Mas aqui, você entra na internet agora e você vai comprar a sua árvore da vida, vai descobrir. Não é assim. Você vê que os kabbalistas aqui em Jerusalém, ninguém faz isso. Ah, não? Não. Ou as pessoas, como eu vejo o horóscopo sendo feito errado. A gente tem um vídeo no canal sobre isso. Como a gente vê os conceitos errados. Como muitas vezes parece realmente o horóscopo de jornal. Exato. Mas vocês acreditam em horóscopo ou não, né? É claro que sim. Mas o que é horóscopo? Não é algo que decide a sua vida. Você tem livre-arbítrio. Certo. Mas é algo que demonstra um potencial, uma fraqueza. E quando você conhece isso, você tem um autoconhecimento muito melhor. Mas não é para falar, olha, vai acontecer isso com você, ou esse dia você vai ganhar na lota ou você vai perder. Nada disso. Depende do seu livre-arbítrio. Mas você sabe que existe um potencial. Entendi. Positivo, negativo. Tá? É muito mais para autoconhecimento. Essa é a ideia. Porque a Bíblia fala que você tem livre-arbítrio. Claro. Você pode fazer o que você quiser. É. Mas, falando de árvore da vida, né, pecado original e tudo mais, tem aquele papo do Adão e Eva e da Lilith, que seria antes da Eva. Tem algum fundamento, tem algum escrito, alguma tradição oral que fala sobre isso? Para começar, se você ler o texto bíblico com muita, muita atenção, vai ser difícil fazer aqui e agora, tá? Mas você vê uma alusão que Eva não foi a primeira. Ah, é? É. Eu posso te provar isso. Tá. Tá? Então, você vê uma alusão que existia alguma coisa. E, realmente, a gente tem uma tradição, uma tradição, perdão, que existiu uma outra criação antes de Eva, que era chamada de Lilith e que ela tem um lado, o ensinamento aqui é muito mais metafórico do que físico. De um relacionamento que não é sadio entre um homem e uma mulher. Quando dá tudo errado, existe um ciúme muito grande, existe um controle muito grande, assim por diante, e acaba que Lilith é jogada para escanteio. Ela desaparece, vamos falar, ela vai ter... Ela aproveita da costela de Adão. Então, a costela de Adão, como a gente vê no texto, literal, é Eva. O que você vai ver, especialmente se você pegar o hebraico, o bíblico original, você vai ver que tem uma alusão antes que, realmente, pode ser que teve outra coisa. E a Lilith foi feita antes de Adão ou junto? Junto. E o que aconteceu com ela? Porque a ideia do homem e da mulher de eles estarem juntos. Na Bíblia, né? O ser humano completo na Bíblia, está escrito, quando Deus criou o homem e a mulher, aí Deus fala, agora eu criei o ser humano. Ah, entendi. Porque o homem e a mulher juntos é que são o ser humano completo. E Lilith, o que foi feito dela? Ela não deixou de existir? Ela... Ou ela foi mandada embora do paraíso? Então, tem um lado muito metafórico nessa história, do que ela significa e como ela ainda atua nesse mundo. Mas é um conceito, realmente, metafórico e místico, de uma influência muito negativa na vida dos casais e na consequência que isso vai ter com as crianças, com os filhos. Porque, de novo, a gente está falando aqui de uma metáfora, tá? Trazendo isso para a nossa vida, quando a gente vê que uma vida de um casal não é saudável, não tem respeito, existe, de novo, muitas brigas, muita questão de eu vou te controlar, eu vou te dominar e assim por diante, a gente vê a consequência nos filhos. Isso a tradição oral traz sobre Lilith. Entendi. Mas ela... Uma coisa que eu nunca entendi é o seguinte, o lance do Adão e Eva ser uma coisa metafórica ou se eles foram, a partir deles, teve toda a humanidade ou tinham outros seres humanos e eles são simbólicos, são... Não, é literal. É literal. A humanidade começou com Adão e Eva. Mas aí os irmãos iam procriando? Tem um versículo da Bíblia. Teve Caim e Abel só ou teve mais filhos? Teve Caim e Abel, depois teve Set, né? Quando depois que Caim assassinou Abel, 130 anos depois nasceu Set e ele foi quem seguiu o caminho, vamos falar positivo, porque você vai vendo a linha histórica, tá? Ela vai contando quem foram as pessoas boas. Então 10 gerações depois você chega em Noé, depois de 10 gerações você chega em Abraão. E aí você chega em Isaac, Jacó, as 12 tribos. Então você vai vendo. Agora vai passando um por um. Você tem Matusalém no meio e assim por diante. No começo, eles casavam com as irmãs. Agora pensa, o mundo tá começando. Não era alguma coisa estranha, feia, alguma coisa assim. Com o tempo que foi, a humanidade foi crescendo, então Deus, em algum momento, ele dá a proibição de incesto e relações proibidas. Entendi. Entendi. E, Yolan, se é uma coisa que realmente aconteceu, se é uma coisa literal, o paraíso, ele tinha uma localização terrena ou ele era uma coisa antes do planeta Terra? Ou a gente teria aqui nessa região? Onde seria o paraíso? As duas coisas que você falou estão certas. Ah, é? Como pode ser? Então. Vou explicar. Você vai ver, é interessante, tá, Vilela? De novo, é tudo a questão da profundidade que você lê a Bíblia e, mais uma vez, e aqui não tô culpando ninguém nem falando nada, mas quanto mais você estuda no original, mais você vê, mais um erro de tradução tá em Isaías 53, quando ele fala a terra da vida, como tá escrito no hebraico bíblico, ou a terra de viventes, ou seja, enquanto você tá vivo, tá, quando você fala de um personagem, então ele tá falando que ele vai tá na terra da vida. O que que é a terra da vida? A terra da vida é a terra onde a vida acontece. Em Ezequiel, Ezequias, eu confundo o hebraico com o português, né, tem Ezequias que foi o rei e Ezequiel é o profeta, em hebraico é Ezequiel, fica mais fácil, tá? Você tem a profecia da ressurreição dos mortos, ossos secos e tudo, lá tá escrito que os mortos vão ressuscitar da terra da vida, então você vê uma alusão que junta com Isaías quanto às profecias, então a terra da vida, existe um lugar onde Deus dá vida, a vida espiritual, a vida perfeita, e essa é a terra de Israel, na Bíblia um dos nomes da terra de Israel é a terra da vida, você vê isso repetidas vezes, tá, não tem discussão sobre isso até de religiões, porque tá claro isso, tá, chamado de Eretz Achaim, a terra da vida, então existe um lugar físico que foi o paraíso, mas no momento que eles viviam, tá, nesse momento a existência era diferente de hoje, era um mundo perfeito, onde não existia maldade, por exemplo, antes deles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, não havia maldade no mundo, maldade em todos os sentidos, não existia morte, mas existia já o livre-arbítrio, tanto que eles optaram... Mas muito mais limitado, tá, muito mais limitado, então, nesse momento, então, eles estavam num lugar físico, não era um lugar espiritual, abstrato, alguma coisa assim, não eram puras almas, eram corpos, tá, e eles definitivamente comeram, e quando eles são expulsos, significa que esse lugar, ele baixa de nível espiritual, da mesma forma que o ser humano baixa, ele se torna mortal, a terra baixa de nível, ela não tinha espinhos, agora ela vai ter, agora você vai ter que suar muito para fazer a sua comida, tudo cai de nível, então um dos objetivos é fazer com que o planeta volte a estar no nível espiritual, que isso se chama tikkun olam, o conserto do mundo. Nossa! Então, todas as pessoas do mundo têm obrigação de fazer esse mundo um mundo melhor, um mundo de mais amizade, de bondade, de justiça, e assim por diante. Quando a gente faz isso, a gente traz a presença de Deus de uma forma muito mais forte, e chega o momento da redenção que Deus fala, agora eu vou me revelar no mundo. Então, volta, a gente volta a estar no nível do jardim do Éden. Mas a cobra é naquele sentido que você falou? Seria um demônio que tem um objetivo? Exato! A cobra é um enviado de Deus para tentar. Exatamente! Mas Deus, como sabe de tudo, sabia já que eles iam cair, ou não? Claro que sim! Deus sabe de tudo e ainda assim nós temos livre-arbítrio. Mas, e ainda assim, ele se surpreende ou não? Claro que não! Mas a forma como ele se comunica é como se fosse. Por quê? Então, é isso que eu não entendo. Que bom! Você entendeu? Porque como ele se surpreende com algo que ele já sabe, ou como as pessoas, Adão e Eva, por exemplo, ele pergunta, ele já sabia a resposta. Claro que ele sabia! Se comeram e tal. Deus sabe seus pensamentos? É, sabe! Então, ele sabe a resposta também. Então, por que que ele pergunta? Exato! Não é pra ele. É pra Adão? Entendi! Vou te falar um insight bem legal. Muito importante! Quando ele pergunta pra Adão, Adão, onde você tá? É! Ele sabia ou não sabia? Claro que sabia! Ele tá perguntando, Adão, aonde você tá agora espiritualmente que você pecou? Ahn... Adão precisa ouvir isso. Adão precisa refletir. Quando a gente erra, quando a gente peca, pode ser entre eu e Deus, entre eu e a minha esposa, eu com um amigo, Deus pergunta, onde você tá agora? Não fisicamente, espiritualmente. Olha o que que aconteceu com você. Olha como isso te fez mal. É uma barreira que você criou negativa dentro de você. Essa é a ideia. Então, Deus, ele se comporta pro ser humano de uma forma, tá? Que o ser humano, ele possa entender. Porque, na verdade, Deus é incompreensível. Eu acabei de te falar, ele criou o tempo. Ele criou o espaço. Posso te dar mais uma pergunta, assim? Claro. Deus fica com raiva? Nunca entendi isso na Bíblia, porque na teoria ele não deveria ficar. Por que não? Porque ele sabe quando a gente vai cair, quando a gente vai errar. Então, por que ele vai ter raiva? Muito bem. Você tá certo, mas eu vou mais um passo. Permita-me mais um passo. Quando a gente fala que Deus é o Criador, ele não criou só os elefantes, as girafas, as montanhas e todos os planetas. Ele criou os conceitos. Então, ele criou o mundo espiritual, ele criou os anjos, ele criou o conhecimento, ele criou o bem, o mal. Ele criou os sentimentos. Ele criou, a gente falou o tempo e o espaço. Sabe o que significa, Vilela? Se ele é o Criador, ele não tá sujeito à sua criação. Então, ele não tá sujeito ao tempo, ao espaço, ele não tem sentimentos. É difícil entender, mas faz sentido. Faz todo sentido. Então, mas quando... Mas, respondendo a sua pergunta sobre o ódio, por exemplo, esse conceito do ódio não existe pra ele. Claro que não. Mas pra gente entender... Exato. Existe. Ele se demonstra... É. Como se ele estivesse com... A ira de Deus. Exatamente. Mas é a mesma coisa. Tá escrito que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Você sabe que academia que ele foi? Pra ficar com a mão forte? Então... É claro que é uma metáfora. Claro. Então, igualzinho a ira de Deus. É uma metáfora. Dentro da nossa limitação, é o que a gente alcança... É um vocabulário humano pra falar de Deus. Entendi. Tá? Então, é porque quando a pessoa trata Deus como humano, ou da mão, que é muito infantil. Claro. Mas mesmo dos sentimentos, ela tá humanizando Deus. Ela tá fazendo Deus ficar pequenininho. Ela tá fazendo Deus ficar dentro de uma caixa de fósforo. Isso... Pecado não no sentido de pecado. Mas é um erro muito grande. É um erro porque a gente tá minimizando Deus. Uma das coisas que o judaísmo faz muito é buscar um entendimento profundo e verdadeiro sobre Deus. É o que eu fiz agora com você. Com as pessoas que estão aqui. As pessoas muitas vezes não se tocam. A criação, ela é muito mais complexa. Você me perguntou da Kabbalah. Ela fala exatamente disso. Ela quer te levar num nível de profundidade. A Kabbalah não é magia. Não é magia negra. Ou que você vai fazer não sei o que. Vai fazer milagre. Nada disso. O objetivo da Kabbalah é te dar um conhecimento espiritual muito mais profundo. Sobre você. Sobre sua alma. Sobre Deus. Sobre sua relação com Deus. Sobre como Deus governa o mundo. É isso. Mas o que é permitido ao ser humano tentar influenciar o mundo natural a partir do mundo espiritual. Ou seja, o que a gente vê acontecendo de gente tendo sonhos proféticos ou lendo a sorte. Mas as coisas todas estão escritas vão acontecer do jeito que vão acontecer. E a gente não tem livre-arbítrio por causa disso. Porque as coisas vão acontecer. Está tudo escrito. Ou a gente tem livre-arbítrio e pode mudar tudo. Tem inúmeras passagens na Bíblia que está escrito que você tem livre-arbítrio. E se você não tivesse, toda a nossa existência não tem sentido. Mas se tudo está escrito. Se tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Vou te explicar. Mas é... Pessoal aguenta. Mas você entendeu minha pergunta, né? Eu entendi. Eu entendi. É que a explicação... Se há destino, onde está o meu livre-arbítrio? Não tem destino. Se eu tinha que matar aquela pessoa porque estava escrito que eu tinha que matar aquela pessoa. Não, 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 não. Não está escrito isso. Não? Nenhum lugar está escrito uma coisa dessa. Mas... Posso te dar um exemplo? Tá. Deus fala para Abraão. Ele faz um pacto. A quarta geração que sai de você. Os seus descendentes vão para uma terra estrangeira. E lá eles vão sofrer. Aonde eles foram? Egito. Egito. Agora eu te pergunto. Deus, então, obrigou os egípcios a maltratarem os judeus ou não? Sabe por que não? Número um. Não está escrito que nação. Exato. Ou seja, não precisa ser os egípcios. Dois. Dentro dos egípcios. Você pode ter um egípcio bonzinho e você pode ter um mal. É livre-arbítrio. Então, Deus falou, ó. Vai acontecer. Mas o ser humano tinha livre-arbítrio de falar. Eu não. Não tinha nada determinado. E se tem, toda a nossa existência perde o sentido. Um assassino não tem que ser culpado. Porque estava escrito. E uma pessoa que faz uma coisa boa também não tem que ser recompensado. Mas aí não se cumpriria a palavra de Deus se não acontecesse isso. Ou se as pessoas estavam fadadas. Mesma coisa, por exemplo, de Judas. Ele tinha que trair Jesus. De forma alguma. Não. Mas aí não se cumpriria a profecia. Está errado. O que está errado? Você e qualquer pessoa da história tem livre-arbítrio. Você pode decidir em qualquer momento o que você vai fazer. Então você vai receber a recompensa se você fizer o bem. E o castigo se fizer o mal. Certo. Em todos os momentos. Não tem nenhuma pessoa que chega um momento que ele está obrigado a fazer o mal. Faraó. Tá. Cinco primeiras pragas. Está escrito que ele endureceu o seu coração. Só da sexta em diante está escrito que Deus endureceu o coração dele. Que é tirar o livre-arbítrio. Mas é porque você quis isso. Ele fez isso com ele mesmo. Sabe uma pessoa? Pode ser um comportamento muito bom ou muito ruim. Uma pessoa que começa a fazer... Sabe? Eu acordo cinco da manhã. Mas quando eu tinha quatorze anos ou dezoito também, não. Tá. Hoje em dia é quase que eu não tenho o livre-arbítrio disso. Eu me condicionei. Tá bom? Mas o começo foi minha escolha. Que eu quero viver. Sabe por que eu acordo cinco da manhã? Porque eu amo viver. Eu tenho um monte de coisas boas pra fazer na minha vida. Eu ia falar o contrário. Você acorda cinco da manhã porque você odeia viver. Porque cinco da manhã ninguém é feliz às cinco horas da manhã. Já valeu a pena só pra ouvir isso de você, Vilela. Mas por que essa visão? Porque eu amo viver. Eu tenho cheio de missões boas pra fazer nesse mundo. Você sabe quantas pessoas eu consigo ajudar? Sabe quantas pessoas a gente consegue iluminar? E aquilo eu quero deixar claro. Eu não sou proselitista porque o judaísmo não é. De acordo com a Bíblia, cada pessoa pode e tem que ter a conexão dela com Deus. Dos milhares de alunos na Academia de Moisés. Cada um tem um... Cada um tem o seu caminho. Entendi. E é respeitado. E a imensa maioria não é de judeus. Entendi. Os judeus estão lá e são muito bem queridos. E os não judeus recebem o mesmo tratamento. Eu tô cheio de coisa boa pra fazer na vida. E eu ainda tenho um monte de missões pra fazer. Então o ser humano tem. Então eu me condicionei a fazer uma coisa boa. Entendi. Por amar a vida. Tá bom? Então, e pode ser o contrário. Uma pessoa começa a fumar. No começo ela tem o livre-arbítrio. É. Chega uma hora. Então você vê que ele tinha o livre-arbítrio. O faraó não foi obrigado a escravizar e matar. Nada disso. Mas chega um momento que ele se condicionou no mal. Agora é muito difícil sair. Não é impossível. Mas é muito difícil. Entendi. Mas é complicado, né? Entender essa linha, né? Da nossa vida. É. Onde o nosso livre-arbítrio pode levar a gente. Sendo que Deus sabe tudo. E ele não impede também. Claro que não. Se ele pedisse, você perdeu a liberdade. Mas se a gente pede uma intervenção de Deus, aí tudo bem. E aí ele pode decidir intervir ou não. Exato. Existem regras pra isso? De o quanto ele pode ou não intervir? Isso vai depender dele e de você. Ou seja, quanto você tá pedindo pra ele entrar e te ajudar. Agora, eu posso te falar pra você tentar na sua vida. E você vai ver que vai funcionar, tá? Não, eu faço isso sempre. E funciona? Pra caramba. Viu? Você é o maior podcast do Brasil. Obrigado. Mas eu fico pensando, todo mundo tá pedindo. Verdade, mas você falou que você tem uma filha? Um filho. Um filho. Eu também tenho um. Um filho. E sete filhas. Ah, é? É. Sete filhas e um filho. Ainda bem que você tava sentado. Nossa. Isso. Sete é um. Mas no Brasil não pode falar isso. Não, não, esquece. Vamos passar pra... Quantos anos ele tem? Cinco. Cinco. Você dá pra ele tudo que ele pede? Claro que não. E se ele pede muito? Eu falo que não, né? Depende. Como assim? Ah, se ele pede muito uma coisa? É. Depende, né? Claro. Se é uma coisa ruim, mesmo que ele tá pedindo muito e ele tá chorando, você vai falar pra ele não. Exato. Tá? Mas se ele pede uma coisa que não é ruim. Você falou, não, não sei o que. Mas ele pediu tanto. Então, existe essa relação de nós com Deus. É claro que Deus não amolece o coração. Mas quando você pede tanto, isso demonstra a sua vontade. Entendi. De novo, você não convence Deus de nada. Você tá se convencendo que isso é importante pra você. Entendi. E uma coisa muito legal, tá no Salmo 145. Tá escrito assim. Deus tá próximo de todas as pessoas que chamam ele. Vírgula. Que chamam ele com sinceridade. Se você fala, Deus tá na minha frente, eu tô pedindo pra você, por favor, Deus, esteja com... Eu tô precisando da sua ajuda nisso, naquilo. É incrível. Não tem diferença de credo, não tem diferença de cor, não tem de nada. É, eu fico até assustado com essas coisas, assim, de coisas que você pede. E é incrível, né? A palavra tem um poder muito grande, né? A palavra tem um poder gigantesco. Tem aquela coisa... Aquele dito popular, né? Cuidado com o que você deseja, né? Porque é verdade mesmo. A palavra tem um poder muito grande pro bem e pro mal, né? Mas isso é também na nossa vida, não é verdade? É. Se o cara fala, poxa, Vilela, um prazer tá com você. Cara, você é tão inteligente. Você tá pescando as coisas mais rápido que a maioria das pessoas. O que que isso te fez? Teu coração ficou mais... Claro. Dilatou, assim, ficou bem? Imagina uma pessoa que fala o contrário agora. Pô, cara, você tá fora de forma, hein? Não, eu tenho essa preocupação, inclusive, com o meu filho. Claro. De incentivar as coisas, de falar, pô, filho, que legal. Isso. Porque eu sei o quanto isso tem um peso, né? A nível espiritual e a nível físico. E não só as palavras, mas a intenção que você coloca nas palavras. Você pode estar falando uma coisa com uma intenção totalmente contrária, né? Cara, fantástico o que você tá falando, tá? É fantástico. Você não imagina como você tá sendo profundo. Você não imagina. Você tá falando conceitos verdadeiros e profundos. Exatamente. Ou seja, existe um conteúdo que você pode botar nas palavras. Exato. E na Bíblia, na Bíblia em hebraico, tem aquela coisa de não ter... Você já ouviu falar no código da Bíblia, né? Que o pessoal pega cada... A gente tem um vídeo no canal. Ah, é? É. Então, por que que... Eu li o livro e acho que até fizeram um filme que é... Por quê? No hebraico não tem... Não tem... Vogal. Vogal. E cada letra se... Tem uma numerologia. Corresponde a um número? É. Como se o A fosse 1, B fosse 2, C fosse 3. Então, também. E aí, o pessoal começou a colocar isso... Alimentar um computador com... Sim. Com dados. E aí, saltando, né? Letras e tal. E várias combinações. Sairiam nomes e datas e coisas que já aconteceram e coisas que possivelmente vão acontecer. Teve caso. Um caso, pelo menos, foi visto antes de acontecer. Ah, é? Foi avisado. Foi... Ele foi... Como que se fala quando você vai? Registrado. Sei, sei. E sabe o que que foi? O que? O assassinato do primeiro ministro de Israel. Rabin. Acharam... Yitzhak Rabin. Acharam isso no código. Acharam. Uma pessoa avisou ele antes. Tá? De que tá escrito que isso vai acontecer. Tava escrito até com níveis de detalhes. Aonde? Ele falou, por favor, se cuida. Por favor. Foi avisado o general, né? O comandante em chefe. Na verdade, tem o primeiro ministro e tem o comandante geral das forças armadas. Os dois foram avisados. E os dois riram. Sim. A ideia é que tudo estaria contido no Pentateuco, né? Verdade. Todas as informações. Pra trás ou pra frente. Mas aí você vai me perguntar, e cadê o livre-arbítrio? É. Ó, de novo voltamos pra ele. Exatamente. Eu estava preparando para isso. Eu fiz a sua armadilha. Você entendeu, né? A gente está aqui alguns minutos e a gente já se pegou. É, exatamente. Já entendemos. Então, se Deus colocou todos esses mistérios lá, cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele segue. Porque, da mesma forma, eles escrevem isso no livro, tá? Da mesma forma que a gente encontra esse código do que aconteceu, tá? Mas não é obrigatório. Aquilo não precisa acontecer. Pode ser que a gente ia encontrar uma outra coisa se tivesse acontecido. Pós-factum. Entendi. Então, é claríssimo. Um tem que entender uma coisa, Vilela. A gente não pode distorcer o texto. Se Deus fala, eu te dei na sua frente, tá? Isso aqui está no Deuteronômio. Eu te dei na sua frente a vida e a morte. O bem e o mal. Escolha o bem. Ou quando Deus fala, olha, as pessoas estão em Ezequiel. As pessoas que fizeram o bem, elas viverão. As pessoas que fizeram o mal, elas morrerão. E aqui não está falando da vida nesse mundo aqui só, tá? Porque você vê maus prosperando e pessoas boas se dando mal de vez em quando, né? Então, quando a gente vê esse tipo de conceito, fica claro que você tem livre-arbítrio. Entendi. Se a pessoa que fez o bem, ela tem uma recompensa porque ela mereceu, não é que estava escrito, não é que estava determinado. E uma pessoa não pode ser castigada se ela não tem culpa, tá? Então, a gente nunca pode tirar isso, tá? Eu entendo que a maior questão aqui é de Deus. Só para falar, no caso desse código da Bíblia, os caras acharam até... Torre Gêmeas. Torre Gêmeas, a queda das Torre Gêmeas, várias coisas se relacionaram lá, né? Eu vou te convidar a ver um vídeo que está no canal, se chama Profecia. Tá. Ele é o código mais incrível que eu já vi na minha vida. Como assim? Você vai ter que ver lá. Tá. Mas é sobre essas coisas? É sobre... Mas essa aqui eu te convido a ver. De verdade, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, eu quero deixar claro. Ele tem quase um milhão de views. Tá? São... É um código que você nunca viu na vida. Mas inserido na Bíblia também ou é outra coisa? Sim, no livro de Esther. É mesmo? É. Espetacular. Dá um spoiler pra gente, sim. Spoiler. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Ah, é? É o único, pode ver. Tá? Só que, tradição oral, você vê que tem, às vezes... Lá, o livro de Esther é o livro que conta sobre o império de um rei chamado Ahasverosh, que era da Pérsia, e era um rei muito poderoso. Os judeus estavam lá, veio um primeiro ministro extremamente antissemita chamado Haman. Falou, olha, esse povo não presta, vamos matar todo mundo. Antes disso, Ahasverosh, que era o rei, tinha matado sua esposa, que se recusou a vir num banquete vestida de globeleza, viu como eu sou moderninho, mas não é mais moderno, né? Essa é da minha época de... Eu falo que é minha outra encarnação, tá? Mas ela se recusou e ele acaba casando com Esther. Esther, só que Esther não fala que ela é judia. Nisso vem Haman, sobe ao poder e fala que quer matar o povo judeu, tá? E aí Esther declara um jejum de três dias para todo o povo, e ela está com muito medo de falar com o rei, tá? E no final das contas, o que acontece no final das contas? Que ela se revela que ela sou judia e essa pessoa é malvada, e o rei acaba com o decreto, manda matar Aman, os filhos dele, etc, etc, tá? A gente tem uma tradição que sempre que está escrito o rei Ahasverosh, é o rei Ahasverosh. Certo. Quando está escrito só o rei, é Deus. Ah, é? É. Você vê Esther falando depois da morte de Aman. Depois, ela fala... Se eu posso pedir mais uma coisa para o rei... Para Deus. Eu quero para Deus, mas está escrito o rei, tá? Eu quero que você enforque os filhos, os dez filhos de Aman, eu quero que você faça isso. Qual o problema do pedido dela? Eles já tinham morrido. Desculpa, ela fala assim, eu vou pedir para... Eu peço para você amanhã enforcar os dez filhos de Aman. Só que eles já estavam mortos. Aí você fala, calma aí, o que ela está pedindo? Você tem um código no livro de Esther, que ele foi decifrado, mas ele é incrível. Se eu tivesse aqui um pergaminho, eu posso te mostrar isso na internet agora, tá? Você vê que sai o código exatamente de um ano. Quando é o amanhã? Porque amanhã pode ser amanhã, pode ser no futuro. Exato. Como será o amanhã? Tá? Eu ainda sou brasileiro. Então, ela pede um amanhã para Deus e ela fala que tem que ser dez e ela fala a data. Mas em código. Você vai ver isso lá. Entendi. Olha que coisa impressionante. Dois mil anos depois. Holocausto. Acaba o Holocausto. Tem o julgamento de Nuremberg. Vinte e três são os maiores criminosos de guerra. Tá? Tem vinte e três. Onze são os chamados dos piores que vão ser condenados à morte. A gente está em 1946. E são onze. A gente falou dez filhos de Aman. Ela pediu só dez. Enforcados. Enforcados. Nessa época já tinha injeção letal, já tinha cadeira elétrica. Enforcar é uma coisa muito arcaica e primitiva. Mas na véspera da execução, um se suicida. Sobram dez. Sobram dez exatamente como ela pediu. E eles decidem enforcar eles como se não bastasse. Você pode olhar. Eu olhei no New York Times do dia. Você pode encontrar isso na internet. Alguma data de outubro de 1946. Um deles, Streicher, quando ele é levado para a forca, perguntou qual o seu nome. Ele falou, você sabe o meu nome. Fala seu nome. Ele fala. Ele fala, Hei Hitler. Ele pega pesado. E aí, você quer falar alguma coisa? Ele fala assim, essa é a festa de Purim de 1946. E assim, ele vai embora do mundo. O jornal fala, o que é isso? Festa de Purim é a festa comemorada no livro de Esther por causa da salvação do que aconteceu. E ele fala que é o ano de 1946. Todo mundo sabe exatamente o que Esther falou. Que no ano de 1946, está escrito na data hebraica, 10 pessoas, ela pede para, que tem que ser enforcados. Eles são os filhos de Aman, modernos. Que doideira! 2 mil, mais de 2 mil anos antes. Mais de 2 mil anos antes. Que medo. 10, 10. A data, certinho. Forca, forca. Se você quer mais uma coisa interessante, ela fala que tem que forcar. A la etz. Etz significa madeira. Qual era o nome do carrasco? John Wood. Nossa. Mas essa aí é só de curiosidade. É demais. É demais. É demais. Se você ver, tá? O New York Times traz que o cara grita isso antes de morrer. Ninguém entende por que ele grita. Comentem nos comentários aí. Quem foi procurar depois, volta e escreve nos comentários. Agora, não era... A data não era a festa de Purim. A festa de Purim daqui é um mês. É sempre em março. Sim, sim. Tá? Então por que ele tá falando que a festa... Era em outubro a execução? Por que ele tá falando isso? Não faz o menor sentido. É um nazista. Ele tem que saber a festa judaica? É. Você nunca ouviu falar da festa de Purim? Não, nunca ouvi. E ele? Que doideira. Mas a gente volta... Isso daí me faz lembrar sobre o Apocalipse. Sobre as profecias do Apocalipse. Os judeus, você como rabino... Não cremos nisso. Não crê? Definitivamente não. Sabe por quê? Mas o que é? É figurado aquilo? Eu gosto muito de respeitar as outras religiões e de forma alguma ofender as pessoas. Então eu vou me dar o direito de falar do judaísmo. Tá bom. Vou te explicar uma coisa muito importante. Por que Deus criou o mundo? Ele precisa de alguma coisa? Não. Era monótono pra ele? Monotonia é um sentimento humano. É. Tá bom? Ele criou o mundo por bondade. Então o objetivo, no final das contas, é dar a maior das bondades possíveis pro ser humano. Então toda a ideia de Apocalipse, destruição e que vai ter um anticristo e o mal muitas vezes pode ganhar, não sei o quê. Ele tem alguns problemas na base. Não. O mal perde, né? A gente espera, né? Não, não, mas... Nem toda a Copa do Mundo isso acontece. Não, não, mas na profecia tem a derrota das trevas, né? Sim, mas a ideia número um é que o objetivo da criação é a bondade. Não é agora esse sofrimento e trevas. Muitos disso vieram de livros apócrifos, como o livro de Enoch, tá? Que é um livro completamente inventado. Ah, é? Eu não vou falar que é 100% inventado, porque uma boa mentira tem uma base de verdade. Pega alguma coisa de verdade. Exatamente. Então você... O livro de Enoch é um caso clássico. As pessoas gostam muito porque ele é muito sensacionalista, mas a maior parte dele tá um Harry Potter. De novo, quem conhece... Você falou pra mim que você foi ver os manuscritos do Mar Morto. Isso. Ele é falsificado. O quê? O manuscrito? Não. O texto. Como assim? O texto lá, se você compara o original, por exemplo, de qualquer livro, a maioria. Ezequiel, se você compara o que que tá lá e o que que é o original de todas as religiões com aquele, tem falsificações. Ou seja, os essênios falsificaram pra justificar a sua fé. Entendi. Então tem muita coisa de apocalipse que vem daí. O outro problema é que você dá força demais ao Lúcifer, ao Satanás, o anjo, tá, tá, tá. E não é assim. Porque o Deus é o criador de absolutamente tudo. Se ele não é, ele deixou de ser todo poderoso. Entendi. Então não existe um final, não existe uma grande batalha. Grande batalha existe. Porque Deus tem a criação, tem a queda, né, do pecado. E não existe um final, não existe uma redenção. O Messias pra vocês ainda não veio. Não veio. Ele vem pra fazer o quê? Pra levar a humanidade à sua perfeição em todos os sentidos. Mas não numa luta contra o mal. A luta contra o mal é uma luta também metafórica. Também. Porque eu e você temos o mal dentro da gente. Sim, sim, sim. É o livre-arbítrio. Claro. Você tem a capacidade... Eu posso fazer o mal. E pode fazer o bem. Exato. Exatamente isso. Então vai chegar o momento que ele vai ensinar as pessoas profecia que tá escrito em... Acho que é Zacarias ou Isaías, tá? Agora não me peguei, não me lembro exatamente. Acho que é Zacarias. Que tá escrito que vai chegar um dia que todo mundo vai entender. Que existe um só Deus e ele tem um só nome. Então o mundo também no nível espiritual vai acabar a idolatria. Vai acabar a morte. Isaías tá escrito que vai chegar um momento que Deus vai tragar, vai engolir a morte e não vai sair mais lágrimas na face de nenhuma pessoa. A morte física ou a morte espiritual você tá falando? Todo tipo de morte vai acabar. Por quê? Porque a morte é a maior maldade que existe no mundo. Então você pergunta o que o Messias vai fazer. Pra começar o Messias é um ser humano pra gente. Então é um ser humano de carne e osso, tá? Que ele, da mesma forma que Moisés foi enviado pra atirar o povo de Israel do Egito, ele teve uma missão. O Messias tem uma missão ainda maior. Porque ela envolve toda a humanidade. A ideia é toda a humanidade se aproximar de Deus. Porque toda a humanidade tem alma e tem livre-arbítrio. Então ele tem a capacidade de se ligar ao Criador. Entendi. Tá? Então, dar uma força demasiada forte ao outro lado é como você tá falando que existem dois Criadores. Um bom e um mal. Não é isso. E até na luta. Mas não é Isaías. Tá escrito. Eu... Eu paro porque eu penso em hebraico, tá? Eu criei a luz e a escuridão. Eu, eu tego o bogechocho. O se, shalom, eu fiz a paz e eu criei o mal. Tá escrito. Eu criei o mal. Porque o mal, ele tem um objetivo na criação. Até um determinado ponto. Que é o ponto da redenção. Chega um momento que o mal não tem mais missão. E nesse momento, Vilela, vai acabar o livre-arbítrio. Por quê? Sabe por quê? Não. Porque Deus vai se revelar. Quando... Agora, eu tenho livre-arbítrio porque Deus tá oculto. Certo. Eu sei que Deus existe, mas ele tá oculto. Então eu posso, às vezes, fazer que eu tô esquecendo disso. Quando ele se revela totalmente... Ninguém passa sinal vermelho que tem um guordinho do lado. Acabou o livre-arbítrio. Tá? Se você sabe que tem lá um pardal que vai te dar multa, acabou o teu livre-arbítrio. Agora, vamos falar em nível mais profundo. Deus, se Deus tá presente, acabou. Entendi. É por isso que os anjos não têm livre-arbítrio. É por isso que não tem anjo caído. Porque eles veem a presença de Deus muito forte, como a gente não vê. Eles são seres espirituais. Então, pra eles, a presença de Deus tá clara. Eles não têm livre-arbítrio. Então, eles sempre vão fazer a vontade de Deus. Entendeu? Entendi. Quanto mais a presença de Deus tá revelada, menos livre-arbítrio. Isso é uma coisa positiva, só pra você saber. Mas você acredita que a gente tá melhorando ou piorando como... Eu vou te falar claramente que a gente tá melhorando. É. Sabe por quê? Pensa como era o mundo... Ah, não. Claro. No passado, né? São tantos exemplos. Escravidão. Racismo. De todos os tipos de racismo. Claro. E era visto como normal. Esse não pode entrar nessa rua, não pode frequentar esse clube. Hoje em dia, isso é crime. O próprio nazismo, né? Verdade. Direitos sociais. Uma pessoa ficava velha. Ele não conseguia mais trabalhar. Ele ia viver de quê? Hoje em dia, você tem pensão, aposentadoria, o governo tem um monte de coisas sociais pra ajudar. Você tem sistema de saúde público. É uma coisa nova. O mundo, ele tá se aperfeiçoando. Ah, quer dizer que a gente já chegou lá? Não. A gente tem um bom caminho, mas se você para pra pensar, tá? O que era visto no mundo como coisas normais e muitas maldades, hoje em dia, é visto como barbaridade, maldade. E existe punição pra isso. Entendi. Então existe, sem dúvida, um aperfeiçoamento, tá? Não quer dizer que o mal acabou, mas o mundo tá se aperfeiçoando. E pensa que essa ética, ela tá se tornando cada vez mais universal. Ela é aceita. Ela começa em alguns países, depois vai indo pra outros, vai indo pra outros, você vai vendo que ela é universalmente aceita. E você vê sinais, algum sinal de Deus se manifestando hoje como se manifestava no Velho Testamento? Ou hoje é uma coisa mais sutil? Existem milagres ainda? Existem aquele contato? Como existia ou mudou isso? Toda pessoa tem contato com Deus, depende dela, pessoal. Também pode ter a ver com a nação, tá? Existe também o contato da nação, de uma determinada nação, com Deus. Mas... Uma coisa de autoridade. Sim. Agora, Deus intervém no mundo, sem dúvida, sem a menor dúvida, porém de forma oculta. Ele intervém. Eu vou te falar, aqui em Israel a gente vê isso claramente, tá? Aconteceu numa das guerras agora, né? Desses conflitos que teve com a faixa de Gaza. E a gente tá aqui, teve agora... Atentado. Atentado faz uns dois dias, né? É, foi sexta-feira à noite. Sexta-feira. É, foi muito triste. Mas você sabe que numa das guerras, esses conflitos com... Eles tinham mandado 3 mil mísseis pra um país que é menor que Alagoas, tá? Não é normal nenhum cair certo. Exato. E o domo de ferro, né? Ele não pega 100%. Como é que pode ser que tá acontecendo isso? Sabe o que aconteceu? O domo de ferro é o... É aquele sistema que mandam mísseis pra neutralizar o ataque do míssel que veio lá da faixa de Gaza. Eles, uma... A rede CBN de Londres pegou um terrorista e falou Cara, vocês atiraram mais de 3 mil mísseis e vocês não conseguem acertar. É tão ruim o míssel de vocês? Sabe o que que ele respondeu? Falei, não, nosso míssel é ótimo. Ele falou, sério. Ah, é? Falei, então como é que vocês estão errando tudo? Ele falou, a gente não tá errando. É claro que é Deus que tá com eles. Aí o repórter falou, mas se Deus tá com eles, então por que que você tá atirando? Ele falou, a gente tá esperando eles pecarem pra cair. Meu Deus. Foi isso que a gente falou, meu Deus. Você vê uma presença... Isso de verdade que não é normal. Imagina, 3 mil mísseis em qualquer lugar não tem como não cair. Não tem, tá? E teve falhas desse sistema de defesa. Teve falhas. A gente sabe que teve falhas. O exército falou que teve falhas. E mesmo assim... Então não é... Agora, 100% não. Senão, de novo, você acaba com o livre-arbítrio. Claro. Você acabou de falar do atentado. Muito triste. Mas você vê... Tem muita coisa fantástica acontecendo, tá? A pessoa que abre, ela vê profecias bíblicas acontecendo, tá? Entendi. É só saber ler esses sinais. Saber ler e identificar com o que que acontece aqui. Entendi. Rabino, a gente tá chegando no final aqui. Agradecer demais aí o papo. Mas tem alguns vídeos no seu canal. Fala o que que o pessoal gosta de ver. Eu vi que tem umas caixas misteriosas. E abrir todo o mal. Tem o lance da... É a vaca vermelha? Vaca vermelha, que tá escrito na Bíblia. É. O que que seria isso? Vaca vermelha é um conceito que tá na Bíblia, que é a única forma que a gente tem de se purificar quando uma pessoa tem contato com uma pessoa que faleceu. O que não é pecado. Não? Não. Não é pecado. As pessoas erram também. Tem tanta coisa que a gente tem que falar aqui, mas... É... Impurificado. Uma pessoa que tá impura porque ela se tocou com o morto, simplesmente é porque ela tocou no morto. Mas não significa que ela fez algo errado. Muito pelo contrário. Se ela foi no enterro, ela deu honra a uma pessoa, ela ajudou, então ela ficou impura. Então, pra purificar, diz a Bíblia, você precisa de uma vaca vermelha e existe todo um ritual. Então a gente tá esperando que tenha uma vaca que entre exatamente... Vaca vermelha? Completamente vermelha. Existiram, até hoje, nove. Mas não é uma... Não é geneticamente... Pode ser. Por que não? Por que não? Tá. Tem gente que fala sobre isso. E o que aconteceria quando essa vaca vermelha apareceu? Ela seria feita o... Ela, por acaso, não é pra ser feita no templo. Era pra ser feita no Monte das Oliveiras. Ah, é? Tá? E é feito um altar lá. E aí tem uma cerimônia, se pega no final das contas, ela se torna cinzas. E com esse processo, as pessoas que tiveram contato com o morto não estão mais impuras. Isso espiritualmente tem uma importância muito, muito grande. Mas o pessoal gosta muito. Porque a gente... A gente traz muito a Bíblia no original e com profundidade. Tá? De uma forma muito didática. A gente faz isso na Academia de Moisés vezes mil. Tá? O YouTube é muito legal. É a ponta do iceberg. Mas a coisa que mais me dá prazer são os milhares de alunos na Academia de Moisés que estudam o hebraico, o hebraico bíblico, tudo mais. Então as pessoas também veem que quando a gente dá aula no YouTube, eu pego o hebraico, eu traduzo, eu mostro pra elas. Olha, pessoal, é isso que tá acontecendo, tá? O texto é esse e o meu objetivo não é converter ninguém. É explicar, é trazer essa luz. Como tá escrito em Isaías, que são luzes pras nações. Esse é o meu objetivo. Não tem alguma coisa assim por fora, um plano secreto. Não. Tô plenamente revelado. E o pessoal gosta também quando a gente explica esses conceitos muitas vezes místicos sobre Deus. A gente tem um vídeo muito legal. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? É. O que existe antes de Deus? O que existe? Deus tá fora do tempo, como a gente falou aqui. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Deus tá fora do... Não existe antes de Deus, porque ele é o criador do tempo. Então não existe antes pra ele. Esse conceito não existe. Então quando você entende, a pessoa entende, ela fala, caramba, eu sempre pensava Deus como um velhinho bondoso lá em cima, fazendo ro-ro-ro. E aí de repente ele entende que a Bíblia fala de uma forma muito mais... A parte mística, quando ela é embasada, verdadeira, é que nem essa mulher que eu falei que eu encontrei no Europol. Depois ela fala, caramba, não é cabalá, é cabalá. Tá errado, mas ok, beleza. Então ela tá com a autoajuda, é legal. Mas, então quando a pessoa vê isso, tanto a parte mística quanto a parte bíblica, e juntando o original do hebraico, eu acho que daí vem o sucesso. Com certeza. Pô, obrigado demais, Rabino. Mas você não tá livre. Eu sempre termino o papo fazendo três perguntas finais. Eu pensei que você ia pedir outro presente. Não, não, não. E como a gente marcou meio de última hora, eu não te passei as perguntas, então você vai meio que responder a queimar roupa aqui. Me salva aí, galera. Escreve aí na cola. A primeira pergunta é o seguinte, eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida, ou seja aqui no Brasil, ou lá no Brasil, ou aqui em Israel, momento que você olhando pra trás, coloca como o mais difícil da tua vida. Você sabe que nem todos os momentos difíceis são ruins. Claro. Tenho plena noção disso. Eu vejo isso na minha vida mesmo. Então eu vou te contar aqui, pro pessoal aqui, um segredo, tá? Saí do Brasil, quando eu saí do Brasil, pra começar, eu formado em economia, eu recebi uma proposta de trabalho, Vilela, que eu ia estar com 21 anos, 22, cara, dançando na chuva. É mesmo? É. Eu recebi uma proposta de trabalho assim, daquelas irrecusáveis, e eu recusei. E por quê? Porque eu tinha um objetivo maior. Um objetivo muito mais importante de construir uma família com valores que eu acredito. No que eu considero, assim, de uma forma muito mais saudável, com muito mais significado e conteúdo, com esse amor de viver. Que nenhum dinheiro paga isso. E o começo da vinda pra Israel foi muito difícil. Cara, no Brasil, o telefone tocava sábado à noite em casa, não tinha celular, tá? A gente é um pouquinho mais velho que isso. E a gente, eu e meus irmãos, a gente atendia o telefone, delegacia de polícia, boa noite. Ué? Pô, eu não parava de tocar. Tipo, vamos sair, vamos aqui, tem isso aqui, tem não sei o quê. E se você chega em Israel, ninguém olha pra você, você é invisível, ninguém tá te vendo. Então você fica com saudade, tem essa dificuldade, se sente só e tudo mais. Então foi um momento difícil, demais. Mas faria tudo de novo. Faria de novo da mesma forma. E isso aconteceu por... É um chamado? É uma coisa do coração? De onde vem? Veio de mim. Ou era uma coisa... Eu queria mais. Eu queria mais da vida. Eu não queria aquela vida, talvez, muito material, muito certinha. Eu queria alguma coisa a mais. Eu vou te falar... Era uma lacuna que você sentia? Uma lacuna enorme, que tem muito a ver com o lado espiritual. E eu vou te falar, nisso, sou um abençoado, cara. Eu fui premiado, porque realmente Deus me deu a oportunidade disso. Uma família maravilhosa, mas uma esposa que eu não podia sonhar de ter uma esposa tão, tão boa. Eu falo, parece um upgrade na vida. Entendi. Porque tem muita gente hoje que deve estar sentindo esse vazio e aí preenche com qualquer coisa, né? Com droga, com vício. Com comida. Até com comida. Com outras coisas. As pessoas se esquecem. Então, existe uma forma correta de preencher e quando você chega nela, cara, você chega num grau de felicidade. Eu não sou aquela pessoa que fala, cara, a minha vida era uma porcaria e eu encontrei Deus e agora tudo é o mar de rosas. Era boa. A minha vida era boa e ela ficou... Eu era da série B campeão. Sei. E agora eu sou campeão da série A. Entendi. É outro campeonato. É outro campeonato, é outra coisa, é outro nível de felicidade, de realização. É outra coisa, cara. Putz, que legal. Eu sei muito bem o que você está falando. É muito... Uau, legal. Que já era legal, fica muito melhor. Exato. Segunda pergunta tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui sobre morte, né? Cara, você é a primeira. A gente vai morrer um dia, espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet. O pessoal que voltar daqui 344 anos pra querer saber... Profecia de esterra isso aí. Exato. Pra querer saber quais seriam suas últimas palavras, Rabino, seu epitáfio. Toda pessoa tem a sua missão e a capacidade de se conectar com Deus que é a corrente de vida eterna. Não perca essa única oportunidade que você tem. Amém. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida, se tem algum questionamento. Mesmo sendo Rabino, imagino que se faça algumas perguntas, divide alguma delas com a gente. A dúvida que eu tenho pra começar, eu gostei que você perguntou aí disso, porque um Rabino é um ser humano, tá? A gente vive os mesmos dilemas, a gente paga as mesmas contas, tá? A gente... Enfim, tá? Passa pela... Todo mundo tem. É claro que a gente estuda muito, traz muita luz pra nossa vida, etc. Mas se você me pergunta com a minha grande dúvida, é sempre será que eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer? Eu tô usando todo o potencial que Deus me deu? A gente tá cumprindo a missão e a gente tá fazendo isso com alegria? É. Essa é a minha grande dúvida. Eu quero poder responder um dia, cara, eu fiz de tudo e eu fiz com alegria, porque eu sabia que eu tava com um mérito muito grande. Então, essa é a minha dúvida. Realmente, será que eu tô fazendo tudo? Eu não falo isso por humildade, falso humildade, não, eu tô falando de verdade. Porque a gente tem tanto potencial... E é tão fácil se perder por qualquer coisa, né? É, perder tempo. Tem tanta coisa que te chama, né, pra cá, pra lá, que você vê passou uma hora, duas horas, três horas. Pensa só, Vilela, nos canais que a gente tem aqui, não vou agora comparar números, mas pensa a quantidade de pessoas que a gente consegue ajudar. se a gente não fizesse isso, a gente nem ia saber quanta coisa boa a gente teria a capacidade de fazer e não fez. É verdade. Então, eu sempre fico pensando, será que eu não posso mais? Eu falo espanhol. Então, será que não tá na hora de também, se a gente tá com um sucesso tão grande em português, será que não tá na hora de eu fazer espanhol? Será que não tá na hora de trazer? Claro que eu falo hebraico também. Então, a gente sempre tem mais, por outro lado, você tem família, você quer dar atenção. E a gente tem o mesmo tempo, né? A gente tem 24 horas, você dorme de vez em quando. Exatamente. Exatamente. Então, essa é a grande dúvida, essa é a grande questão. Dá pra comprar tudo, menos tempo, você não compra. Oi, pegou pesado nessa. Mas é, a gente não consegue. É verdade, é verdade. Todo mundo aqui tá sujeito às mesmas 24 horas. Exatamente. E eu acho que só de você estar fazendo essa pergunta, já eu te respondo que você tá no caminho certo. o lance é a gente se questionar mesmo e tentar fazer melhor. Obrigado demais pelo papo. Daqui a pouco você tá acordando já, eu sei disso. Não, não olha, não olha no relógio. Não, não olha. Porque vocês no Brasil não sabem, mas aqui a gente tá cinco horas à frente. Então, obrigado demais. Vai dormir logo que você já tem que acordar. E obrigado, obrigado mesmo. Agradecer aqui, Tayro, vou dispensar aqui o Rabino aqui então e aí eu vou fazer os agradecimentos contigo, tá bom? Obrigado demais, fica à vontade aí. Tá com vocês aqui em Jerusalém, volte sempre. Pô, vou voltar, vou voltar. Era meu sonho vir pra cá, realizar o sonho, mas eu sei que eu tenho que voltar aqui. Maravilha. Tem mais coisas pra ver. Maravilha. Então, obrigado, vou falar com o Tayro aqui, fica à vontade aí. Tayro, vamos lá. Esse lugar aqui, me explica que lugar é esse, que lugar é esse auditório aqui? Cadê aqui? Então, esse aqui é o Pavilha em Jerusalém, é um auditório no centro da cidade de Jerusalém, no coração de Jerusalém, um auditório muito especial onde as pessoas podem vir com seus grupos, fazer os seus eventos aqui, a gente tem uma estrutura de som, iluminação, para locação, Para locação, para fazer jantar, casamento, nós temos um outro salão aqui. É fazer palestra, porque, por exemplo, eu estou num grupo grande, né, de uma excursão, com mais de 100 pessoas, dá pra vir aqui, o pastor dá pra vir aqui, fazer uma pregação, ou dá pra fazer uma palestra, um estudo aqui, né? Exatamente. E a gente faz muito isso, recebemos grupos do mundo inteiro que vêm aqui ao longo do ano, né, e a gente está aqui à disposição. Então, vamos fazer o seguinte, Tayro, vou deixar aqui, então, contato, eu posso deixar um e-mail e o site, a gente vai deixar na descrição, então, veio aqui para Jerusalém, saiba que tem esse espaço aqui que é muito legal, que o pessoal cedeu aqui para a gente, agradecendo demais. E agradecer também a AV Gear, né, que é o pessoal que está cedendo os equipamentos. Qual que é o esquema da AV Gear? A AV Gear é uma locadora de áudio, de equipamento de sonorização, de vídeo, de backline, que é toda a parte de instrumentos musicais, e palco, painel de LED, enfim, uma solução completa para fazer o seu evento aqui em Israel, quer ele seja ao vivo, quer seja online, como a gente está fazendo aqui a gravação do seu podcast. Eu quero agradecer muito ao Dan, que está aqui conosco. Ao Dan! Como você está? Obrigado! Muito obrigado! Está aqui com a gente, o Lian, que também nessa manhã ajudou a gente aqui, e o Pastor Veico, que é o... É o Pastor Veico, está escrito aqui, o Pastor Veico, quem que ele é? O proprietário? Ele é o proprietário aqui da AVE Guia, e é um homem de coração muito bom, e muito capaz, e tem feito grande diferença aqui, atendendo os grupos cristãos que vêm do mundo inteiro, o ano inteiro aqui em Israel. Não, aqui o movimento é absurdo, né? É verdade, é o centro do mundo, né? E vamos deixar também o e-mail então aqui, né? Exato. Para o aluguel, né? E pode mandar o e-mail em português, tanto para o Pavilho, tanto para a AVE Guia, pode mandar o seu e-mail em português, ah, boa, boa, boa. Que a gente traduz e encaminha para eles aí. E eu queria agradecer também ao Tayro, você conhece o Tayro? Obrigado, Tayro, você, pô, foi absurdamente legal, assim, cara, agitou de uma hora para a outra para a gente, um auditório, equipamento, eu estava quase gravando com o celular e sem microfone já, obrigado demais. te convencer a desistir dessa ideia de fazer. É, exatamente. Obrigado, Vilhela, estou muito feliz em receber vocês aqui e eu quero agradecer a minha esposa, Monique, a melhor parte que eu tenho, é ela. Pô, obrigado, Monique. Ela nos ajudou aqui a fazer. Está aqui na madrugada, né? Sou a grande fã, Vilhela, sou a grande fã. Sério mesmo? Toda manhã assistindo lá os seus programas, fazendo as coisas em casa, trabalhando duro, sempre com fonezinho no ouvido, ouvindo seu podcast inteligência e o pessoal que quer saber um pouquinho mais de áudio, sonorização, de acústica, de gravação, segue um perfil da Engenheira Audio no Instagram, arroba Engenheira Audio. Vamos colocar também na descrição e deixar lá também. E se inscreva no nosso canal no YouTube, Engenheira Audio, para você poder ouvir um pouco mais e conhecer um pouco mais do mundo do áudio, da acústica, e ouvir um pouquinho do que a gente faz por esse mundão do nosso Deus aí. Fechou. E desculpa você que está nessa live e não deu tempo de ler as perguntas do chat aí, porque você viu, Rabino estava com tempo e acorda daqui a pouco, já tem que estar de pé, então dessa vez a gente não leu aí. Mas dá like nesse vídeo que a gente está em Israel, está em Jerusalém, um episódio super especial. Então dá like, se inscreve no canal e se você chegou até o final aqui, para provar que você chegou até o final, escreve Tyro é o cara. A gente sabe que você chegou até o final. Valeu, gente. Beijo no cotovelo e tchau! 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 Tchau!